O grupo de cinco amigos desapareceu depois de deixar a escola em Aparecida de Goiânia no dia 19 de agosto. E no mesmo dia, o corpo de Denis dos Santos, de 16 anos, foi encontrado com um tiro na cabeça. Uma semana depois, na última segunda-feira, a polícia encontrou os corpos de outros três adolescentes. Raíssa de Souza, Daniele da Silva e Neylor Gomes estavam carbonizados e também tinham marcas de tiro na cabeça. Daniele foi enterrada hoje. Uma jovem continua desaparecida. A família de Ellen Martins, de 16 anos, diz ter recebido ligações e mensagens do celular dela logo após o sumiço, mas não conseguiu mais contato. A polícia disse que não vai divulgar mais detalhes do caso para não atrapalhar as investigações.